Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Brasileiros investem 60% a mais em jogos do que em outros itens, diz Visa. A assessoria da Visa mandou para o nosso canal uma nota, vamos a ela então. Que o mercado dos games tem crescido exponencialmente, todo mundo sabe. Segundo o levantamento realizado pela Visa, os games tem movimentado 60% a mais do que a média dos consumidores brasileiros portadores de cartão Visa. Só em compras online eles gastam 20% a mais do que a média dos demais portadores de cartões Visa. Esse público faz quase 1.6 transações em produtos relacionados a games por mês, o que representa 20% do total de suas compras online. Seu ticket médio em games é de R$ 53,00 e 25% desses clientes possuem cartões como Visa Platinum e Visa Infinity. Ainda de acordo com os dados transacionados na rede VisaNet, a maior concentração de transações com games no Brasil ocorre nas seguintes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Fatores como realidade aumentada e virtual, inteligência artificial e experiências diversas de imersão potencializam esse boom de consumo digital de games no Brasil. E essas novidades tem guiado esse crescimento nas compras. O universo mobile e de smartphones também favorece o desenvolvimento dessa indústria, tanto para o consumo de games, que são mais acessíveis, quanto para o surgimento de pequenos e novos desenvolvedores de jogos, explica Rodrigo Santoro, diretor executivo da Visa Consult & Analytics. O Digio, em parceria com a Visa, anunciou em junho o patrocínio On Stadium, o maior complexo de games e esportes da América Latina, que será inaugurado em outubro em São Paulo. A entrada no projeto está em linha com o objetivo estratégico das marcas de falar com o público de jovens consumidores que estão iniciando sua vida financeira. Com mais de 3 mil metros quadrados, será o maior espaço dedicado à modalidade no país e será composto por uma arena com capacidade para 600 pessoas no estúdios. Para produção de conteúdo, cursos de formação pro player, campeonatos profissionais e amadores, além de eventos corporativos. A On Stadium foi criada para ser mais moderno centro dedicado aos esportes eletrônicos, com o objetivo de incentivar e profissionalizar o público do segmento. Isso é bem verdade que a Visa deu a nota sobre os cartões Platinum e Visa Infint, 25% do público utilizam os cartões Visa Platinum e Visa Infint. Aqui no canal, muitas procuras realmente por cartões que aceitam fazer compras de jogos online e na maioria das vezes eles procuram pela bandeira Visa. E eu não sabia desse percentual, mas a nota da Visa da assessoria de imprensa confirma essa força aí da bandeira pelo público que busca por jogos eletrônicos e compras online, tá certo? Pessoal, esta foi a nota da assessoria de imprensa para o canal, aqui no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!